Para marcar o Centenário da Morte de Machado de Assis, foi instituído 2008 como Ano Nacional Machado de Assis. Para 2008, Ano de Centenário de Morte do Escritor, estão programados vários eventos sobre a sua vida e obra, além do lançamento de edições populares e coletâneas comemorativas. Outras informações pelo site www.cultura.gov.br O artista plástico Josafá de Oroes, um cearense radicado em Campina Grande, é um dos artistas plásticos mais atuantes do cenário paraibano. Hoje, o Diversidade Mostra um pouco do trabalho de Josafá com a arte que atravessa séculos e se mantém viva. A Xilogravura A arte da gravura É uma arte bastante antiga. Se você se reporta às cavernas, você vai encontrar ali, sobre as rochas, sobre os habitats desses primitivos, desses homens antigos, você vai encontrar ali uma série de registros que estão divididos em duas categorias. Uma categoria é a categoria da pintura rupestre e a outra categoria é a categoria da gravura rupestre. Então, você encontra certos ícones, certas manifestações, geralmente ligadas à caça, à memória e a outras questões que ainda hoje sugerem polêmicas, indefinições, etc. Ligado aos rituais desses povos. Você tem, por um lado, a pintura rupestre, do outro, você tem a gravura. As outras manifestações da gravura, ou modalidades da gravura, a gente vê, por exemplo, a gravura em metal. A metal gravura, ou metalogravura, ou calcogravura. Tem a gravura em pedra, pedra calcária, que é a litografia ou litogravura. Tem uma gravura que teve a sua história mais ligada ao mercado, que é a serigrafia. Por exemplo, aqui, você tem a serigrafia ilustrando, no caso aqui, um projeto, mas é um tipo de gravura. Você tem a xilogravura, que no Brasil ela chega mais ou menos no período colonial, e mais ou menos em 1815 ela vem exatamente fazer esse casamento, como já falamos, com o cordel, com a literatura popular, com a literatura de cordel. A gravura, na verdade, ou a xilogravura, é praticamente um tipo de carimbo. Você, que fez aqui a sua pesquisa, ou que fez uma documentação de certos processos, por exemplo, a Feira de Campina Grande, que eu estou fazendo um trabalho sobre a Feira de Campina Grande. Então, você vai, passeia dentro da Feira, ou já conhece bem a Feira, vê aqueles elementos que ilustram e que dão conta daquilo que acontece ali na Feira, das pessoas, das tradições, dos costumes e tal. Você desenha essa informação num taco, chama-se taco isso aqui, que podem ser várias madeiras. Claro que a gente vai trabalhar com as madeiras que são acessíveis e que não prejudicam o meio ambiente hoje. No caso, eu trabalho com o Eucatex, que é uma madeira industrial, feita de eucalipto, o mel do eucalipto, na verdade, isso aqui. Então, você tem a umburana, pode ser utilizada, você tem o bucho, que é uma madeira pouco conhecida aqui, você tem o cedrinho, o cedro e outras madeiras. Eu, particularmente, trabalho com essa porque ela oferece uma boa possibilidade, boas faturas. A gente tem uma prensa específica para estilogravura, assim como as outras gravuras também tem, principalmente a metalogravura. Todos passam por uma prensa. Aqui eu estou usando a maneira mais artesanal que o poeta popular usa uma colher de pau ou uma espátula. Olha, ele não vai sair com qualidade, não, por causa das limitações no momento. E aqui ele está feito sempre ao contrário, que ele vai sair como negativo de fotografia. Aqui já a utilização dele, no caso, como capa de cordel. Você tem o desenho sobre a prancha ou sobre o taco e depois você vai cortar a madeira, que é essa forma que vocês já viram, que vai trabalhando aqui, retirando a parte da madeira que não interessa no registro, no desenho. E depois, esse desenho, né, que está agora em forma de gravura, ou seja, está retirada a madeira onde você quer que fique madeira. Essa prancha vai ser entintada, né? Que no caso aqui não tem tinta, teria que botar. Vai ser entintada aqui. Ficaria tudo preto aqui. E onde não alcança, né, vai ficar sem tinta e você obtém, né, a estampa. A gravura, como qualquer uma outra que tem relação também com o mercado, qualquer outra obra de arte, você, ao reproduzir, ao estampar a gravura, ela tem um limite, né, você trabalhando com até 100 unidades de gravura, ela está dentro do que se chama gravura artística, né? Assim, é uma limitação que é estabelecida, né? Normalmente, tem artistas que quebram as suas pranchas, ou os seus tacos, as suas matrizes, para que não sejam reproduzidas depois e para que elas conservem o valor, né, de ter reproduzido 100 unidades. Você vê aqui, a gravura aqui, né, você vê. Essa é a gravura 17, de 100 unidades, né, o título dela, quadros, e aqui é a época que foi confeccionada. Então, elas têm um padrão, uma coisa que, né, mantém ela dentro de um esquema, uma linguagem, né, para que ela tenha esse valor artístico, né? A xilogravura, porque é um meio, acho que é nosso, né, um meio que praticamente esteve em extinção, esteve quase em extinção, e que precisa ser recuperado, né, ou dado o valor devido, para que continue como expressão, como linguagem do nosso povo. Continue ligado, a Universidade volta depois do intervalo. Um minutinho só. Tchau.